Olá queridos amigos e amigas, olha só, uma mãe escritora com uma filha inspiradíssima. O resultado é Minha Fiel Escudeira e Eu, um livro recém lançado pela professora Sinara Lenz e Veronese, que eu tenho o prazer de receber aqui no programa de hoje, acompanhada de sua fiel escudeira da vida real, a filha Yasmin. Bem-vindas meninas! Obrigada! Tudo bem com vocês? Tudo! Então, mais um livro, Sinara. Mais um livro. Diferente dos outros, né? Terceiro livro, bem diferente esse, né? Vamos mostrar aqui, ó, Minha Fiel Escudeira e Eu. E bem diferente porque a origem das histórias aqui é diferente, né, Sinara? Diferente, são reais, né? São reais. Até então, os outros dois livros foram da minha imaginação, né? Agora, esses são histórias reais. Inspiradas dessa pecinha rara aqui. A Yasmin, né, Yasmin? Isso. E, Sinara, você é também diferente porque é a primeira vez que você atua como ilustradora, né? É, do começo ao fim, porque eu já fiz alguns trabalhos de desenho nos meus outros livros, né? Mas foram poucos. Nesse eu quis... É como eu não encontrei uma Yasmin que fosse Minha Fiel Escudeira em desenho, que fosse a inspiração que eu queria, eu comecei a desenhar. Que eu falei, quem sabe eu consigo alguma coisa com isso. E fui gostando daquilo que eu tava desenhando e... Porque eu já tinha todo o texto, né? Eu já tinha toda a escrita, vamos dizer assim. Eu precisava de um desenho que me inspirasse a mais, né? E foi dessa forma que eu comecei. Você desenhou, pintou, todos eles? Então, na verdade, esse livro, ele começou com uma ideia de fazer um livro pra criança, onde uma criança conversasse com a mãe sobre, né? E como eu tava tendo, guardando as conversas que eu tinha com ela, eu achei interessante. Falei, quando eu tiver 10, quando eu tiver 20, eu faço um livro. Só que foi num crescente, num crescente, que eu fui deixando a coisa acontecer, né? Fui registrando só aquilo que eu tinha, de momentos com ela, né? E quando eu me dei conta, eu tinha 100. Então, eu falei, agora sai esse livro. 100 quadrinhos. Quadrinhos independentes, não são quadrinhos que se interagem, não. Cada um é uma conversa. Quer dizer que se a pessoa quiser ler, a criança quiser ler 2, 3 hoje, 2, 3 a uma vez. Não, vai se perder em história, porque são, né? São independentes. E dessa forma, também, a criança, ela vê que o que acontece na casa dela é igual o que se tem nesse livro, né? É um paralelo do que acontece, porque muita gente passa por isso, né? Ela se identifica, né? Se identifica, né? E as crianças, quando eu vou nas escolas, eles falam, não, você também aprontei tal coisa e minha mãe falou isso. Eu falo, então, todo mundo tem uma historinha, vou contar, da família, né? Do que aconteceu com a criança. E você, Yasmin, tá curtindo ser personagem de livro? Sim. É... Nem imaginava que eu tinha falado tudo isso no meu livro. Algumas coisas eu esqueci, outras não. Mas é interessante. Algumas dessas histórias que sua mãe conta aqui, você lembra de quando elas aconteceram? Algumas, sim, que não faz tanto tempo. Mas tem outras que nem eu não sei se é verdade ou não. Ela era muito pequena, né? É, então, inclusive, eu estava contando para uma amiga nossa que é deficiente visual e estava a deficiente eu e a Yasmin. E eu contando para ela porque eu queria contar o livro. Eu queria que ela sentisse esse prazer de entender o que está acontecendo, né? Porque ela estava muito curiosa, a Kelly. Inclusive, a Kelly, acho que você conhece daquele salto. Ela é... Isso, o Maze. E daí a gente, na sala, sentada naquele, né? Naquela gargalhada, ela falou Mas, Sinara, você é isso tudo dela? Eu falo assim, Kelly, é tudo dela. E ela estava gargalhada junto como se fosse uma outra pessoa que tivesse feito, né? Mas não teve invenção, foi tudo mesmo registro. E, Sinara, conta aqui pra gente. Esse livro foi uma forma de você guardar um pouquinho da infância da sua caçula? Porque, como mãe... Eu acho que falam que eu sou muito mais zona, né? Eu acho que foi uma das formas, porque ela é diferente do tempo das outras duas. São mais velhas as outras. Ela veio oito anos depois. Então, nesse período em que ela começou a vivenciar a infância dela, eu comecei a perceber mais do que eu não tinha chance com as outras, né? Então, pra mim, foi nossa. Interessantíssimo. Eu também falei, não tinha intenção de livro, né? A gente vivia dessa forma, né? Só deixando engraçado e vendo, deixando interessante. E daí, né? Decalhou de ser produtivo esse registro, né? Muito bom. Yasmin, qual das historinhas aqui, dos quadrinhos, você gosta mais? Ou você acha que ficou mais engraçado? Eu me lembro de uma no final. No final? Isso. Que é essa daí mesmo. Esta? Isso. Que eu até tá... Eu acho que minha mãe tava vendo alguma coisa que eu gostava. Uma esteirinha de comida. E eu lembro que eu falei isso. Que ela... Que até Jesus queria ser o filho dela. E você encheu o coração dela de amor, com certeza. Mais e mais ainda, né? E você, Si? Qual que você gosta mais? Eu gosto do episódio em que ela... Eu deixo na cozinha uma garrafa enchendo com água potável, né? Que eu ia guardar na geladeira e eu esqueço essa água. E daí, quando eu chego, quando eu me dou conta, tá na cozinha inteira vazando água. E na hora que eu tô chegando na cozinha pra limpar a sujeira que tá, a confusão que tá ali, naquela situação toda embaraçosa, ela tá me dando, puxando a orelha e falando que na África, 53% da água não é potável. E eu não queria saber dados naquela hora. A curada com a água no chão. Eu queria arrumar a minha situação. Então, esse fato eu achei interessante de falar. Essa aqui, né? Essa daí. Agora eu vou mostrar. Aqui eu me identifiquei, hein, gente? Foi essa daqui, ó. Que, após, né, ver os coraçõezinhos de galinha no espeto, acho que na churrascaria, e se, Yasmin, ela comenta com o pai, depois vê passar a fraldinha, né? Ela pergunta se a fraldinha era do bumbum do boi. Ótimo, viu? Muito bom. Então, foi uma forma da gente estar registrando, né? Tanto que a fiel escudeira, né, leva no peito o escudo, né, do amor, né? Que nem eu falo isso pras crianças, né, nas escolas, né? Que é esse coração aqui, né? Com a proteção do amor, porque é isso que ela vai levar sempre pra onde ela for, né? E você, Yasmin? E você? Você gosta de escrever? Você quer seguir esse caminho de ser autora de livro, ou de ser jornalista, como seu avô? Porque a mãe escreve historinhas, né? Escritora. E o avô é jornalista. Seu avô, Walter. Você já tem ideia aí se você quer seguir por aí ou não? Olha, eu acho que não. Por enquanto eu não tenho tanta habilidade em escrever como eles, mas ainda é muito cedo pra dizer assim, né? É, é muito cedo, né? Quanto você tem agora? Quantos anos? Tenho 13 anos. 13 anos. E leitura? O que você gosta de ler? É, eu tenho alguns livros, né? Tanto da escola que me mandam pra ler. E, é, um que a gente encontra na livraria que a gente gosta mais. E eu gostei bastante do Dom Casmulo, que eu achei muito interessante a história em si. Machado de Assis, né? Isso. O que você achou? A Capitur traiu ou não traiu? Eu acho que não. Você acha que não? Não. Você tem fé, né? Acredita. Ela acredita ainda. E em que escola que você estuda? No Colégio Objetivo. No Objetivo. E como que tá a repercussão do Minha Fiel Escudeira lá na sua escola? As pessoas vêm comentar com você, os seus colegas? Sim. Até a própria diretora às vezes comenta se eu falei alguma coisa mesmo, assim, né? Confirmando. E também até os próprios minhas amigas, assim, né? De van, encontram com as pessoas, né? Com o livro na mão. Ah, e mando foto pra você, né? Você tava me falando antes. Que legal. E você pretende fazer faculdade, estudar o quê? Ah, eu não sei o certo ainda, mas... Ainda não tem que estudar mais um pouco. É, tem tempo, né? Tem tempo. Mas não muito, hein? Porque os jovens hoje em dia tem que escolher logo. Rapidinho, né? É, rapidinho. Suas irmãs já são formadas, né? Uma tá quase formando. Eu vi que botei um quadrinho aqui que você fala que as suas irmãs já fazem muita coisa e que você quer ser normal. Muito bom, hein? E Sinara, como é que tá a divulgação da minha fiel escudeira e eu nas escolas? Então, a gente tem um projeto de visita, né? E a gente conversa com as crianças e tem projeto literário acontecendo já em escolas. Então, a gente tem uma boa repercussão do livro, né? De como tá sendo essa aceitação que eles vêm contar pra gente, o que eles estão lendo. Então, é interessante, né? Em que escolas você já esteve? Eu estive no Colégio Objetivo, no Colégio Andro, recentemente. E agora, tô com uma agenda já também de visitação de SESI, de outras cidades, né? Também. E partindo com um caminho assim mais abrangente, né? Porque eu tava muito bitolada na região, né? Sim. Na centralizada em Salto. E agora eu quero que essa fiel escudeira, ela seja conhecida não pelo sucesso, mas pelo lado legal da coisa mesmo, né? Que se expanda, né? Que se expanda. Porque muita gente conta de casos que tem. Então, seria ideal, né? Que todo mundo abraçasse a ideia da fiel escudeira. E se alguma diretora de escola, alguma professora quiser entrar em contato com você, pra você ir pra escola, divulgar a fiel escudeira, que por onde pode entrar em contato? Através do meu e-mail, né? E-mail. É. Passe por favor. É sinaralv.com.br Você não tem, assim, preferência de horário, nada? Então, agora como eu tô aposentada, né? Recém-aposentada. Tô usufruindo da aposentadoria. Após 32 anos de trabalho, né? Professora, né? Professora. Na rede estadual do ensino do estado de São Paulo. Eu tô partindo pra agendas agora. Então, eu tô marcando. Pra divulgar mesmo o livro. E, Sinara, além de incentivar a leitura através dos seus livros, aí você tem um projeto que é o prêmio Jornal Taperá Historinha, né? Que é pra incentivar a escrita, né? A arte da escrita nas crianças. Já é essa terceira edição que vai acontecer agora em novembro, né? Conta um pouquinho pra gente o tema desse ano e como que está o andamento aí. Então, o tema desse ano é sobre o mar. É sobre uma surpresa que eles vão ter do mar, né? O menino, né? O Luca e a Bia. E eles não são nada um do outro. Não são irmãos, não são parentes. Mas ali eles vão se encontrar numa praia e vai acontecer algo ali que eu quero descobrir com as crianças. Porque eu dou o começo, né? E eu vejo esse final. Então, o final que eu mais achar adequado pra ideia que eu tive do começo vai ser a vencedora. E quando é que as pessoas que estão participando vão ter o resultado final? Então, o resultado final é dia 11 de novembro, né? Segunda-feira na Sala Palma de Ouro. Mas a gente já vai publicar no Jornal de Sábado, né? As crianças convocadas. Porque eu não coloco o primeiro e o segundo nada. Eu coloco só a convocação dessas crianças, obviamente com os responsáveis, né? Pra que estejam deles. Eles vão dar e levam um bilhete na escola. A gente faz todo um trabalho de escola, né? De divulgação também de quem foi o selecionado, né? Pra no dia a gente fazer essa reunião com eles. Então, dia 11 de novembro... Dia 11 de novembro. Na Sala Palma de Ouro. De nove e meia da manhã. Muito bom. E vem mais livro por aí? Tem, então. É como eu escrevo, né? No jornal a casa quinzenalmente e faço esse registro de historinhas, né? Eu tenho também uma coletânea montada já de 100 livros, né? Que como a Fiel Escudeira apareceu antes, então eu dei uma segurada, né? Mas vai ser lançada no ano que vem, né? Então já vai ser a terceira coletânea, né? Porque os dois anteriores, os dois livros primeiros seus são coletâneas, né? São coletâneas. Todas retiradas do jornal. Muito bom. E quem quiser encontrar o Minha Fiel Escudeira pra comprar pra um filho, pra um sobrinho, não é? Onde pode comprar? Então, esse livro está sendo vendido no jornal, pra criar no escritório, né? Na livraria O Baú de Salto, no centro. Tem também o site da Panapaná, que é um site já a nível de São Paulo, que já estou trabalhando nesse site também, que tem a livraria física em São Paulo. E tenho também as minhas redes sociais que eu faço. Eu sou vendedora de livros também, assim, vendedora de livros. Então, é através de e-mail, né? Me mandar... O e-mail que você já passou em mês, né? Que eu já passei também pode ser, tranquilo. Muito bom. Então, olha, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, Sinara e Yasmin. Desejar muito sucesso pra Minha Fiel Escudeira e eu, né? E parabéns pelo trabalho, viu Sinara? E parabéns pelas suas tiradas aí que inspiraram tanto a mamãe, viu? Obrigada. Prazer é nosso. Obrigada, viu Yasmin? Obrigada, Sinara. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu estou de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho